Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, versículo de 31 a 47. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não recebo testemunho da parte de um ser humano, mas digo isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que iluminava com a sua chama ardente, e vós gostaste por um tempo de alegrarmos com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Mas vós nunca ouvisteis a sua voz, nem visteis a sua face, e não tens a sua palavra morando em vós, pois não acreditais naquele que me enviou. Examinais as Escrituras pela vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória que venha dos homens. Pelo contrário, eu vos conheço, não tendo em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esse receberí-os. Como podeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem de Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríais em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Palavra da salvação. Hoje o Evangelho ensina-nos como Jesus enfrenta a seguinte objeção, segundo a lei em Deuteronômio 19,15. Para que um testemunho tivesse valor, era necessário que fosse corroborado por duas ou três testemunhas. Jesus alega a seu favor o testemunho de São João Batista, o testemunho do Pai, que se manifesta nos milagres operados por ele. E, finalmente, o testemunho das Escrituras. Jesus Cristo repreende os que o escutam, denunciando três impedimentos ao seu reconhecimento como o Messias, filho de Deus, a falta de amor a Deus e a ausência da reta intenção. Buscam só a glória humana e a interpretação interesseira das Escrituras. O Santo Padre João Paulo II escreveu, A contemplação do rosto de Cristo só se pode chegar escutando no Espírito a voz do Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Assim, portanto, é necessário a revelação do Altíssimo. Mas, para acolhê-la, é indispensável colocar-se em atitude de escuta. Portanto, há que ter em conta que, para confessar Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus, não bastam as provas externas que nos sejam propostas. É muito importante a retidão da vontade, ou seja, as boas disposições. Neste tempo de quaresma, intensificando as obras de penitência que facilitam a renovação interior, melhoremos as nossas disposições para contemplar o verdadeiro rosto de Cristo. Por isso, São José Maria diz-nos, Esse Cristo que tu vês não é Jesus. Será, contudo, a triste imagem que os teus olhos turbos podem formar. Purifica-te. Torna claro o teu olhar com a humildade e com a penitência. Então, não te faltarão as luzes limpas do amor e terás uma visão perfeita. A tua imagem será, então, realmente a sua. Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Entra no teu quarto e fecha a porta E ora ao teu pai que está lá Na intimidade ele te conforta Ele é o teu amigo a te esperar E o teu pai que está lá E o teu pai que está lá Entra no teu pai, E o teu pai que está lá Amém. Amém. Amém.